E aí meus amigos do canal Bom Trocado, eu sou o Rodrigo Morales Eu sou a Anny E hoje estamos indo mais uma vez pra Cumilança Mas dessa vez a gente vai gravar, porque é a primeira vez que a gente foi, a gente não gravou Deu mole, deu mole Eu sempre me arrependo, cara, quando eu não levo a câmera E a gente ia de novo hoje Falei, Anny, leva a câmera? Ela falou, não, leva não Eu vou levar, que depois eu fico arrependido Pois é, hoje a gente vai jantar lá no Mané Vamos compartilhar com vocês? Calma aí, jantar? Não é só o colchão? É porque pra mim, petisco é jantar A gente vai mostrar o cardápio, vai mostrar preço, vai mostrar como é que é Tem um aqui pertinho da nossa casa, a gente tá indo andando E vai compartilhar com vocês É isso aí, já tô indo malandramente andando aqui Pra poder tomar aquela cervejinha, pra não ter que dirigir depois Então, vamos lá conhecer o Mané aqui Tchau! 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 delícia né pode destrinchar a minha também a minha serviu de experiência coisa linda hein galera esse colchão aqui me pegou pelo pé bem crocante ele é com aquela farinha pão né como é que é farinha pão farinha pão super crocante não vem super quente eu odeio quando vem comida muito quente para a mesa que nojo cara eu acho que um grande diferencial de um restaurante é esse também servir a comida numa temperatura que você consegue saborear colchão ele vem super crocante super recheado e vendo a temperatura ideal para você comer ele devorar ele para matar a fome mesmo muito gostoso cara as comidas daqui do mané são uma delícia ai meu deus não quanto custa cada colchão desse 14 90 e é um colchão colchão mesmo o outro ponto alto da casa aqui também pegando aqui mais um pedaço do colchão o outro alto o outro você não é um estar mostarda vem com abacaxi eu tenho ela é docinha é aparecia sem mel eu pensei que era com uma Quebraram o copo, caiu o lenço. Ó, coisa linda, ó. Que delícia, gente. Vocês têm que experimentar aí o mané. Hortelã? Não, é manjericão. Ah, manjericãozinho. Uma pimentinha em cima. É pimenta mesmo que é em cima? Forte? Ele é refrescante, mas ele é muito ardido. Mas qual o nome dessa bebida? Tempo! Mané, apaixonado. Mané, apaixonado. Gin, melancia, manjericão, limão, tai chi, tabasco, angostura. A gente já pesquisou sobre o que era. A gente pesquisou e não sabe o que é ainda. É alguma coisa aromática. E a espuma de gengibre. A espuma de gengibre está bem forte. A pimenta é só um pouquinho em cima. Mas quando você toma, tem uma... Explosão. É porque é paixão. Eu acho que aquele angostura que já era colocado de dar o aroma, eu acho que é isso. É por isso que é o mané apaixonado. O mané apaixonado, ele fica com a queimação por dentro. Vamos ver se o mané apaixonado queima por dentro. Vai sentir a refrescância. Não é? Olha lá a garganta. Esquenta mesmo. Eu falei, claro, a garganta é daquele... É de melancia? É. E é claro, né, que se é um botiquinho, tem que ter cerveja de garrafa. Chegou. Espera aí, passa aí, irmão. Chegou o papá da Ángel. Olha aí. Bonito, hein? Assim, guarda. Aí sim. Explica o que é essa dorzinha que dá no maxilar. É igual quando você pôr a bala de tamarino. Vai, querido. Verdade mesmo, tu lembrou o tamarino. Dá um negocinho, então. Parabéns. Isso aqui é uma casquinha de camarão, feita com massa crocante, leite de coco, azeite de dendê, creme típico, gratinado na massa. Dá muito gosto de tudo. E a textura, cremosidade, muito salgado, como é que é? Não, não é muito salgado, não. Você sente o gosto do leite de coco, o azeite de dendê, dá um gostinho bem gostoso também. E esse gratinadinho aqui é top demais. Olha isso aqui, é servendo. É, o gratinado é diferenciado, irmão. Cara, o gratinado, a gente precisa comprar isso. O gratinado é miojo. A gente pode gratinar isso daí, sabe com o quê? Com desodorante em casa. Taca fogo no desodorante, faz o maçarico. Pelo amor de Deus, cara. Mas se eu tiver um negócio desse, mas gratinar, vou gratinar ovo, miojo. A galera também vem pra cá pra poder comemorar aniversário. Tem um espaço aqui que a galera meio que deixa reservado ali, que dá pra você colocar o bolo. Meu Deus, tomei um tiro. Eu tô meio traumatizado com essas coisas. Tô meio traumatizado. Acho que eu tô deixando de ser carioca, cara. É Nutella, é Nutella. Caraca, eu escuto até barulho de motoqueiro. Agora eu já fico... Ó, segura, farão. Não corre não, não corre não. Vigia. Mas é legal, cara. Tem um espacinho aqui, se quiser vir comemorar aqui teu aniversário. Tem um espaço aqui que eles reservam. Aí dá pra tu trazer bolo e tal, convidar os teus amigos e ficar numa área meio que reservada. Tipo aqui, ó. Então é legal. Vale a pena. Vendo. Se eu estiver procurando um lugar pra fazer o aniversário, já encontrou. Pedi a conta agora. A Anne me perguntou por que a gente não vira à noite na rua, aí andando, passeando, trocando de bar. Olha a cara dela. Eu quero é dormir já. Que horas tem? Deixa eu ver que horas tem. E aí, que horas tem? 10h20. Sou 10h20 e já tá na hora de dormir já. Cara, acho que todos os vídeos a gente tá falando isso. Dá 11h30 pra gente já é de madrugada. A gente acorda roubo, com olheira. É muito tarde, gente. Mas ele fica esperando hoje. A gente vai tomar café da manhã aqui. Vai decidir. Vai ficar sozinho. Eu vou dormir tranquilão. Ai, meu Deus. Tô ficando velho, meu irmão. Anne, acabou, Anne. É até o último gole? Isso aqui é 5 reais. Ó, tu já falou. Tu já falou que quer ficar a madrugada inteira e acordar. E agora tu ainda quer arrepiar esse drink todo aí. Vou dormir à noite. Muito led. Parou a gente tava dormir aí. Parou nada. Parou nada. Vamos cantar na música do Jovem. Se a gente é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã velho será. Não pode cantar não, se você é jovem ainda. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Eu sou jovem, eu nem sei que música é essa. Claro que sabe. Canta só um trechinho dela, se você é jovem ainda. Que bonita a sua. Ah, meu irmão. Quem nunca viu Chaves? Todo mundo conhece Chaves. Todo mundo conhece. Ó, tá doido. Ó, tem um mané lá atrás e tem dois mané aqui. Não, um só. Duas mané. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse passeiozinho aqui, esse finalzinho da noite que a gente veio aqui pra poder conhecer o mané. A gente já conhecia, a gente veio apresentar o colchão pra vocês. É. A Anne experimentou também uma comidinha com camarão, né? Pois é, uma comidinha com camarão é uma casquinha de pastel frita com camarão. Um cremezinho de leite de coco muito top. O preço o Rodrigo colocou aí. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente tá compartilhando tudo com o maior carinho. Então curte, comenta e compartilha aí, gente. É isso aí. Meus amigos, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Fico realmente feliz em ter vocês aí acompanhando aí a gente. Compartilhando todos esses momentos aí com a gente. Meu nome é Rodrigo Morales. Eu sou a Anne. Fui!